Música Aqui pessoal, estão encontrados aí fósseis aí do tapu de 3 metros, tá? Aqui mesmo, e também do jacaré aí pessoal, de 7 metros A mão que viveu aqui na época Caraca, pegando tudo aqui Olha, está muito aí Isso, vai lá, chega mais perto Ali, olha a cabeça dela Olha, conta badão Olha o bote aí pessoal, olha Caraca, muito brabo aí Olha só pessoal Essa parte branca aí São as árvores aí que estão Mais árvores Impressionante, olha Você já tinha visto isso aí, Danilo? Não Música 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 Show de bola Música 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 assim levar alegria tem um vídeo danilo na feira que é muito legal de uma conferida lá assista tem um vídeo muito bacana também é falando da abacaba uma fruta maravilhosa lado de manaus não é isso além do pará manaus aquela região maravilhosa e tem viagem do danilo também é isso tem blogs é o lugar que o danilo vai geralmente ele está sempre colocando um vídeo é isso dá um apoio se inscreva no canal perfeito então aqui é a trilha do parque paleontológico de itaboraí lugar muito é conhecido muito visitado hoje é sábado o museu está fechado porém a trilha está aberta e estamos aqui na trilha fazendo essa maravilhosa trilha para você conhecer no lugar e você que tá aí assista até o final você vai se surpreender com a beleza desse lugar embora esteja tardinha né um pouco escuro mas é isso vamos fazer aqui o vídeo nesse momento aqui na trilha do morro da dinamite aqui ó morro da dinamite aqui dá acesso ao morro da dinamite tá tá tranquilo que não pode não é só o nome mesmo tá que é onde ali pessoal a gente teve uma visão melhor da lagoa aqui em São José tá bom perfeito é o danilo é o guia turístico aqui do do parque aqui parque paleontológico e então o danilo você que teve no museu você que acompanhou lá o documentário disseram que acharam de ver com diversos fósseis aqui né de animais que viveram aqui há milhares e milhares de anos então a gente tá no lugar lugar um histórico lugar especial né e aqui gente só exploração do calcário da bacia de itaboraí tem aqui histórias aqui do lugar olha só que bacana aí 1928 né que descobriu que na antiga fazenda São José que pertencia ao senhor Ernesto coube havia o calcário de boa qualidade aí o pessoal veio explorou o lugar conheceu sobre a região e tá esse lugar maravilhoso que é aqui funcionava né a fábrica de cimento a primeira fábrica de cimento foi aqui em São José isso também responsável primeira fábrica do país né daqui do Brasil não é isso isso é perfeito bom lembrar aqui do país a primeira fábrica foi aqui o cimento daqui foi usado para fazer a ponte Rio Neteroi né e também o Maracanã que a gente conhece muito aí e o primeiro cimento embalado foi aqui tá bom saco de papel foi aqui em São José primeira embalagem do cimento foi aqui em São José tá aqui ó tá gente perfeito aqui a antiga foto da antiga locomotiva né que puxava os vagões com calcário aqui ó isso aí tá vendo aqui a foto do presidente Getúlio Vargas aí que também esteve presente em 1932 conforme tá aqui e aqui a fábrica da companhia de cimento aí desse lugar aqui pessoal era aqui era a plataforma tá então é desembarcada aqui a mercadoria aqui pronto aqui a antiga plataforma aqui ela é feita com uma chapa de ferro também como vocês podem ver aí ó tá vendo show de bola e aqui que desembarcava as mercadorias para sair né para outros lugares da localidade aqui de Itabor aí muito bem vamos seguir aqui a trilha logo ali na frente tem um pouco aberto ali dá para ter uma noção de como que é o lugar e só um detalhe depois que eles começaram a explorar essa região que eles descobriram aqui gente fósseis de animais que viveram aqui há milhares e milhares de anos por isso o lugar se tornou aí o parque paleontológico aqui da cidade de Itabor aí lugar agora preservado para contar a história aí para você que gosta de vídeos desse nicho né o lugar certo aqui para você da região de Itabor aí você que não conhece então vem para cá vem para cá você também com esse lugar maravilhoso de segunda a sexta-feira dia de sábado só funciona aqui a trilha mas vale a pena logo ali na frente tem uma plataforma ali é um deck não é isso Danilo um deck tem um lago ali nós vamos estar vendo aí a lagoa de São José tá pessoal perfeito lado direito ali tem um uma foto ali de um animal que viveu nessa região ali você conhece vamos lá ver antes de irmos ali no deck vamos aqui conferir essa imagem aqui do lado de cá então gente o vídeo é esse o vídeo é somente na trilha aqui do parque paleontológico não tem o vídeo do museu mas tem aqui o vídeo dessa trilha Oi 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 vaquinha tudo bem boa tarde da licença aí tá tudo bem ela falou que tá tudo bem só que estou saindo aqui ô Vaquinho fica você por aí que eu tô por aqui tá tudo certo em Danilo, o que é que temos aí Danilo? Aqui pessoal, ó Um animal também que viveu aqui Esse animal Ele tinha 30 centímetros De comprimento Era um animal pequeno Que morou aqui, viveu aqui Mas infelizmente Do tamanho de um rato, né? Do tamanho de um rato Praticamente, ó Deixa eu dar uma olhadinha aqui Nanolofodon Tutuca, não é isso? Uma espécie de mamífero, né? Viveu aproximadamente 57 milhões de anos Nossa, é muito tempo E é isso aqui, a imagem dele aí, ó E essa outra imagem aí, Danilo? É um homem de 1,70m 1,70m Danilo tem 1,92m E eu tenho 1,86m Então é isso, vamos lá Quase o nosso tamanho, né? Só um pouco mais alto que ele Muito bem, vamos lá Vamos seguir aqui o vídeo Nessa região aqui Maravilhosa Agora vamos conhecer o deck E logo lá embaixo tem um lago Uma imagem linda ali Pra vocês acompanhar aí, gente Então vamos lá Acompanha comigo Bom, e aqui é o deck, pessoal Vamos Vamos entrar aqui Pra gente estar conhecendo Essa lagoa aqui Essa lagoa de São José E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Deve ser um jacaré lá. Tchau. Caraca, pegando tudo aqui, ó. Ó, tem um bichinho ali, nadando ali, ó. A cabecinha dele de fora ali. Tá vendo ali? Tchau, tchau. Aqui, pessoal, foi encontrado aí fósseis aí no tatu de 3 metros, tá? Aqui mesmo. E também do jacaré aí, pessoal, de 7 metros. Tá bom que viveu aqui na época. Perfeito. E ali, pessoal, onde tá aquela palmeira lá, você vai ver que tá meio aberto ali. Uma falha vulcânica, tá? Ela passa por debaixo da lagoa, saindo lá do outro lado, tá bom? Nós vamos tá conferindo isso ali. E aqui, pessoal, aqui é a trilha do calcário travestino, tá bom? Aqui vem o pessoal da UF, da UFRJ. Vem fazer estúdios aqui, tá bom? Mas filma aqui que é lebrão. Aqui é a escada, pessoal. Nós vamos... Vamos descer a escadaria aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aqui, pessoal. E aqui... São os calcários, tá? São vários fragmentos aqui de rocha junto num lugar só que formam aí esse aglomerado aí de rocha, tá bom, gente? São rochas segmentares, tá, gente? E aí... 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 Vamos lá. Aqui é historicamente o que tem que falar. E esses aqui são os gastrópolis, tá pessoal? Estão fósseis aí encontrados. Já tá aqui. Esses daí, gastrópolis, estão aqui, ó. Esses pontozinhos, é tudo eles aqui, gente, ó. Tá aqui, aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, esse. Esse aqui, ó. Tá vendo? E o interessante, que cada um que tá aqui, tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. Cada um que tá aí, tá aqui, pessoal. A numeração, tá vendo? Tá aqui, ó. É exatamente o que tá aqui, ó. A numeração deles, que tá na rocha ali, tá aqui. Esses aí são gastrópolis. Tá bom? Falta muito ainda? Não. Ih, a cobra. Olha aí, gente. É uma serpente aqui, ó. Bem na trilha. Olha ali, Danilo. Pega aquela... Aquela varinha ali. Fazendo favor. Pega aí, pega esse negócio aí. Ó, a gente só vai filmar, viu? Aí, ó. Quebra a pontinha dela. Com certeza, é uma jararaca, ó. Olha só. Olha só, a cabeça chata. Tá vendo ali, ó? Prontinha pra dar o bote, ó. Tá vendo ali, Danilo? Não pra ver direito, não. Não, não mexe, não mexe nela, não. Pera aí, pera aí. Rapidinho. Tem que botar o freste. Isso. O freste é bom que vai ser... Vai lá, chega mais perto. Ali, ó. A cabeça dela ali, ó. Ó. Pronta, Badão. Ó. Olha o bote aí, pessoal, ó. Olha lá. Caraca, muito brabo aí, ó. Pegamos ela aqui agora. Lembrando, gente, que a gente não tá... Não tá... Não tá judiando, nem maltratando. Só filmando, ó. Tá vendo ali, ó? Ali, olha só ali. Pronto, a gente já filmou. Agora vamos deixar ela aí. Tranquila. Ok? E vamos seguir... Uma jararaca mesmo, né? Vai lá. E vamos seguir aqui a nossa trilha. Vocês viram ali, né, no caminho? Uma jararaca. É o perigo de andar nessa trilha aqui. Desprotegido, não é isso? Então tem que ficar muito atento. Rapaz, até agora foi tenso o negócio ali. Quase você pisa em cima dela, né? Pessoal, é importante, pessoal. A pessoa que vinha aqui, pessoal. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez. Não tem conhecimento desse local. Nunca vem sozinho, não, tá, gente? Sempre. A cobra, tem cobra aqui, como vocês viram. Essas horas, pessoal, tá? As cobras saem, tá? Que vai refrescando mais. Então elas procuram sair, né, da mata. Tá bom? Então tem que ter muito cuidado com o filho aqui. Sempre andar no meio da trilha. Nunca andar no canto da trilha, tá? Fica a dica de segurança pra você. Tchau. Tchau. Vamos lá. Olha só, pessoal. Essa parte branca aí. São as árvores aí que estão. Mais árvores. Impressionante, olha. Vamos lá. Pessoal, olha só. Lá, Danilo, olha. Filma lá. Você já tinha visto isso aí, Danilo? Não. Primeira vez com nossos olhos aí, pessoal, só no cair da tarde mesmo, que a gente consegue ver esse aglomerado de pássaros assim juntos, sem voar, né? Com a nossa presença aí. Eu acho que eles dormem aqui. Isso, eles provavelmente devem dormir nessas galhadas aí. Tá chegando a noite já, né, pessoal? Impressionante, né, cara? Verdade. Impressionante. Olha, vale a pena, hein? Vale, vale a pena vir aqui. Imagina a quantidade de peixe que tem nessa... nesse lago, hein? Sim, tem muito, tem muito peixe aí, pessoal. Segundo o guia turista falou, falou que tem muito peixe. Então é isso, ó. Chegando aqui, gente, o final de mais um vídeo, aqui no canal Nacional Marcos Oliveira. Você que assistiu o vídeo até o final, agradeço muito a você pela companhia. Quem não conhece esse lugar, essa trilha, venha conhecer. E tudo que a gente está vendo aqui, pessoalmente, você também vai conhecer, vai gostar muito. E deixa eu falar aqui, gente, a gente não filmou o museu, mas eu vou deixar o link do canal Comar e Vlogs, Danilo Faria, que ele filmou lá dentro do museu, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Ok? Você vai acessar o link lá e você vai assistir o vídeo lá no Museu do Parque Paleontológico. Você vai saber um pouco mais a respeito da história desse lugar. Um lugar realmente com muita história para contar. A gente fica impressionado de saber que é na cidade de Itaboraí que tem... Essa riqueza, né? Nesse lugar maravilhoso, que eu posso dizer, maravilhoso mesmo. Aqui na trilha do Parque Paleontológico aqui de São José e Itaboraí. Meu muito obrigado a você e até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau! Tchau!